Oi gente, tudo bem? O meu nome é Ana e hoje vamos conversar sobre morar em Buenos Aires. Vem comigo que eu já vou falar tudinho pra vocês. Esse vídeo é pra você que vai vir morar na Argentina ou pensa em morar na Argentina. Buenos Aires, Rosário, Córdoba. Gente, eu tenho coisas muito importantes pra eu dizer pra vocês. Com certeza eu vou estender para outros vídeos, porque é muita informação. Bom, eu começo me apresentando. Meu nome é Ana, eu tô aqui faz cinco anos em Buenos Aires. Sim, cinco anos em Buenos Aires. Vim pra fazer medicina. Coisas aconteceram e eu já não faço medicina. Já fiz de tudo aqui, já fiz aula de italiano, aula de inglês. Já fiz curso de aeromoça. E agora eu tô fazendo curso de comércio exterior. Não tem nada a ver com nada. Mas eu já vou chegar. Bom, outro ponto muito importante antes de vir morar na Argentina. Gente, procure uma assessoria boa, muito boa. Desculpa o meu português. Tô travando, já tô. Isso vai acontecer com vocês também, que vão ver. Procure uma assessoria. As assessorias servem pra ajudar você com a documentação. Então, ajudam pra quando você vier também, como que ajudando com, conseguir um apartamento, um hostel. Gente, ouro. Ouro, como eles falam aqui. Não recomendo hostel, porque muita gente, muita bagunça. Não dá. Então, eu aconselho, não hostel. Mas, enfim. A assessoria ajuda você com a sua documentação, pra você ter o seu DNA mais rápido. Ajuda você a conseguir o apartamento também. É muito importante já saber onde você vai ficar quando você chegar, porque, gente, não tem nada pior do que chegar num país que você não conhece, com idioma novo, que você não tá acostumado, e não saber onde você vai ficar. Então, por favor, seja precadido e sempre, sempre, sempre esteja atento às coisas. Então, antes de vir pra cá, tenha o seu lugarzinho pra ficar. E muitas assessorias te ajudam por um ano. Fazem um contrato de um ano, te ajudando aí, te ensinam a andar de subter, de ônibus, em como chegar nos lugares, te ajudam a fazer a sua inscrição na faculdade e tal. Por isso, eu sempre aconselho. Faça assessoria. Ai, Ana, mas assessoria é muito caro. É caro, gente. Mas vale a pena. Eu tô sem foco. Mas tudo bem. Peça sua assessoria. Depois, se vocês quiserem, comenta aí que eu dou algumas dicas de assessorias que são boas aqui, que muitas pessoas usam. E no próximo vídeo eu boto pra vocês na descrição. Ana, é muito difícil se adaptar ao país? Olha, gente, sinceramente, segundo a minha experiência aqui, eu tô faz cinco anos, mas não são cinco anos aí e tal. São cinco anos que eu entrei de cabeça na cultura argentina. Já se pode dizer que eu sou praticamente uma... Uma brazuca argentina. Já tô na metade da metade, sabe, gente? Eu convivo muito com argentinos, com argentinos, venezuelanos. Gente, vale a pena você fazer amizade com os nativos, porque assim você vai ter adaptação com a comida, com o país, com a forma de viver deles, entendeu? Aqui as coisas são muito mais assim, eles são mais pontuais. Eles não gostam de gente que chega atrasado aqui, vamos dizer que um brasileirinha sempre chega atrasado, né? Mas, enfim... Depois, como eles vivem, como eles comem. Enquanto mais você estiver dentro da cultura deles, melhor o país vai te tratar, entendeu? Por quê? Porque você vai ter mais contatos, você vai saber que tal imobiliária cobra menos de aluguel, você vai fazendo amizade, você vai praticando o seu espanhol, gente. Quando você convive com pessoas que falam espanhol, é lógica. Qualquer idioma, qualquer lugar, qualquer país que você vá, você atende muito mais rápido. Você fica bilíngue. Então, o meu conselho é esse, de cabecinha na cultura argentina. Sem medo, sem vergonha e pode começar a falar. E o último conselhinho para este vídeo, para não ficar mais largo, é o seguinte, gente. Você quer ser bem sucedido, você quer fazer uma faculdade e você acha que a sua única oportunidade de ter dinheiro e ter uma carreira IT, o que for, é fazer medicina. Tire isso da sua cabeça. Por quê? Porque você já tendo um diploma, você já tem suas oportunidades, entendeu? Então, o meu conselho é, estude o que você gosta de fazer. Eu sei como é a situação no Brasil, por isso muitos vêm estudar aqui. Então, se você gosta de engenharia, faça engenharia aqui, vale a pena. As faculdades são maravilhosas e é exatamente igual que medicina. Se você gosta de arquitetura, faça arquitetura. Não perca seu tempo fazendo algo que você não gosta, porque você vai perder tempo, vai perder dinheiro, entendeu? E vai terminar parando, vai terminar voltando para o Brasil, porque medicina não é para qualquer pessoa, entendeu? Medicina é para aqueles que têm a paixão, que gostam, porque demanda muita energia, muitas horas, muita leitura. Você não vai poder estar de festa, você não vai poder sair. Você vai ter que renunciar muito da sua vida para fazer medicina. Então, tem que ser algo que saia de você, que seja uma paixão e não uma paixão que outras pessoas botaram dentro de você, entendeu? E isso tudo que eu estou falando é experiência própria. Você tendo seu diploma na UBA, na Lama Tança, até nas privadas daqui, em qualquer lugar do mundo, você vai ter o seu diploma. E você vai conseguir trabalho do mesmo jeito. Então, faça a medicina, se é a sua paixão, se é a sua vontade, se é o seu sonho. E se não é, procure o seu sonho e vá atrás dele. E depois eu deixo outros vídeos, eu deixo para o próximo vídeo, desculpa. Falando sobre as universidades da Argentina. As melhores, as mais solicitadas, as públicas, as particulares. E a gente aprofunda mais nesse assunto. Vou deixando vocês por aqui. Obrigada por assistir. Se você gostou e acha que eu dei dados muito importantes e válidos, deixa seu like, deixa seu comentário. Me siga no Instagram, que eu respondo também perguntas lá, qualquer coisa que você quiser. E um beijinho e nos vemos no próximo vídeo. Tchau.